Que é a lei do mau exemplo, Jacomele, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 16 e 17 Ofni e Finéas, por serem ambos formadores de opinião, tinham a sua pseudo-liderança Tinham os seus seguidores, tinham aqueles que eram os seus discípulos, que seguiam a Ofni e Finéas E no capítulo 2, versículo 16, um destes moços, diz a Bíblia, por ordem de Ofni e de Finéas Chegou até o responsável pelo sacrifício, teve a coragem, meu amigo Alisson De dizer, olha, Ofni e Finéas me mandaram aqui O homem perguntava, mandou para quê, rapaz? Mandou aqui pegar o melhor que tem nesse altar O homem do sacrifício era responsável Tinha caráter, ele dizia, não, rapaz, aqui você não toca Aqui você não mexe, porque altar tem conduta, altar tem caráter Altar tem posição, altar tem santidade Não é assim para mexer no altar Mas olha a lei do mau exemplo em vigor agora Diz o verso 16 Aquele moço teve a coragem de olhar e dizer Se tu não me der por bem A força É da guia, da pancada Falaste tudo Porque no original da língua hebraica Quando eu posso Eu não sou Eu não sou o Yosef e a Kiva da vida Mas quando eu posso Eu visito o Léxico de Strong Do original hebraico E do grego do novo testamento Para pegar alguma coisinha Eita, esse termo Usar a força Esse termo, melhor dizendo Por força tomarei de ti Nos dá conotação de Força física Agressão física O que o Lexar